Encontrei aqui em Rolândia algumas relíquias. Essa máquina aqui, Fafi, tem mais de 100 anos de idade, funcionando em perfeito estado. Temos essa aqui, Singer, com manivela, do tempo da nossa bisavó. Essa tem com certeza mais de 120 anos de idade, funcionando, falta lubrificação. Temos o famoso rádio Transglober, nove faixas de onda, funcionando. Funcionando. Depois o Pedro, o proprietário, meu irmão, vai dar o preço. Funcionando. As nove faixas? Não. Tem umas que às vezes não entram de dia, né? Tem umas manhosas, né? E aqui nós temos uma bicicleta Teteia da Calói, né? Que ano que é, Pedro? Calói, 76. Já vamos dar o preço dessa aqui, então. Começando por aqui. 800 reais. Temos aqui outras, né? Monarque Cachimbada, 450. Pode falar. Monarque mais moderna, 300. 300. E Calói. A roxinha. A última roxinha ali. Por? E nós temos aqui as caixas do motorrádio. Temos, o que mais que você tem aí de relíquia? Os rádios do N6, né? A caixa. A caixa de gabinete de motorrádio. Componentes motorrádio, N6. Componentamente é bastante. Temos vários Transglober, né? Tem ferro, liquidificador. Transglober você tem vários, mas ainda não estão prontos, não estão consertados. Quem quiser comprar, do jeito que está, você vende também. Vende também. A partir de que preço lá? Ah, aquele 100, 150. A partir de 150. Esses prontos aí, bons. Ah, esse você falou o preço? Não. Esse é faixa de 380, mas dá para dar um choro. E esse aqui você vende por? 250. E esse aqui é do teu irmão? Esse é do Marco. Ele não vende, por enquanto. E ventiladores, né? O que mais? Ah, tem ventiladores. Peças de ventiladores. Secador. Ferro elétrico. Ferro. O Pedro, então, deixa o teu telefone aí. Se alguém quiser comprar, vai ligar para você. Então, se interessar, é só procurar a gente aqui na Eletrônica Central. Telefone 3256-1463. Romândia. Prefixo 43. 43. Tchau, bons negócios aí. Obrigado. Vamos fechar aqui nas bicicletas. A Eletrônica fica aqui, no centro de Rolândia. Oi? Antenas, né? Antenas. Antenas digitais. Antenas digitais também. Estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, dêem um like, compartilhem, inscrevam-se no canal. Tchau. Tchau.